Eleitor, o seu voto não pode servir a interesses de pessoas corruptas. Não vote branco, vote nulo, tecle 00 e em seguida confirme. Faça a mesma coisa para todas as opções apresentadas na urna eletrônica. Quando você vota branco, você concluiu que todos são capazes. Portanto, quem entrar fará uma boa administração. Quando você vota nulo, você conclui que nenhum dos candidatos apresentados atendem a sua expectativa e não são dignos de sua confiança. Se 50% mais um do total de votos forem nulos, a eleição é cancelada. Em até 40 dias, novas eleições são convocadas com os mesmos candidatos e novamente votaremos nulo, até que os candidatos mudem. Não se esqueça, nessas eleições, tecle 00 e confirme. Voto nulo, a melhor resposta de quem tem vergonha na cara. E aí